Olá, eu sou o Tiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Tem muitos estudos ainda sendo feitos, né? Quando a minha filha recebeu o diagnóstico dela, em 2020, em 2020, quando a gente começou a fazer a investigação dela, na verdade, a psicóloga dela, que é uma das melhores que tem lá em Malta, que foi a que deu o diagnóstico do meu filho também, ela disse que na Europa, naquele ano, em 2020, já estão começando a se estudar muito o autismo em mulheres, porque as mulheres têm os neurônios espelhos em maior quantidade e conseguem imitar um pouco mais, né? Porque o autista tem a dificuldade de olhar e imitar. E as mulheres conseguem camuflar mais, então tem muita coisa a ser descoberta. E eu recebo muitos pais achando que, ah, eu acho que eu também sou autista. Pode ser que seja, gente. Pode ser que seja. Não fique agoniado. Nos casos, não estão aumentando. E em breve a gente vai ter mais estudos, né? Mais estudos e mais informação. E é isso. O pessoal, a gente tem hoje um, a gente compreende o espectro do autismo de uma forma diferente. Antigamente só era autismo o autismo clássico. Agora hoje o espectro já é mais amplo. Então isso aumenta o número de diagnósticos. Mas não quer dizer que aquela pessoa não tinha autismo antes. Não quer dizer que aquela pessoa não era autista. Ela era, só que não era considerado como autismo porque não era clássico. Então tem muito diagnóstico que antes caía no limbo da deficiência intelectual. Tanto de criança quanto de adulto, que hoje não cai mais. O espectro é mais amplo. Já não é só diagnóstico clássico. A gente tem ferramentas para identificar melhor. Tem muito mais gente sabendo sobre o autismo. As professoras hoje já sabem identificar muito melhor. Os médicos já estão mais preparados. Então os diagnósticos aumentam evidentemente, né? Então é isso. É isso tanto na infância quanto na idade adulta.